Advogado 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 Orar 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 Orgulho 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 Trem 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 Cruz 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 Escritorio 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 Mundo 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Inundar 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 Verifica 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 Advogado Advogado Orar Orar Regulho 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 Trem Trem Cruz 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 Escritório Escritório Mundo Mundo Colega de classe 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 Inundar 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 Verifica Verifica Pavimentar 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 Estragar 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 Pato 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 Máquina 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 Haja 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 Partem 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 Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Pirâmide 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 Fonte 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 Truque 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 Pavimentar Pavimentar Estragar Estragar Pato Pato Máquina Máquina Haja Haja Partem Partem A Floresta A Floresta A Floresta Pirâmide Pirâmide Fonte 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 Truque 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 Droque 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 Decidir 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 Envergonhavo Envergonhado Convite 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 Permitir 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 Arrezo 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 Sempre 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 Discurso 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 Produzir 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 Guia 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 Troca 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 Decidir 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 Envergonhado 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 Convite 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 Sempre. Discurso. Discurso. Produzir. Produzir. Guia. Guia. Escova. 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 Seco. 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 Cimeira. 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 Roubar. 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 Proteger. 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 Cireira. 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 Sobre Prata 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 Cintilação 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 Nacional 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 Escova Escova Século Século Cimeira Cimeira Roubar Roubar Proteger Proteger Se há eranha Se há eranha Sobre Sobre Prata 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 Cintilação Cintilação Nacional Nacional Local Local na rede Internet Local na rede Internet Local na rede Internet Local na rede Internet Vale 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 Vol Clima 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 Poder Poder Através da Através da Através da Através da Explicar 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 Fada 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 Perceber 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 Brilhante 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 Frango 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 Local na Rede Internet Local na Rede Internet Val Val Clima 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 Poder 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 Através da Através da Através da Através da Fada 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 Perceber 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 Causa 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 Provista 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 Revista Lida 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 Conto 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 Tornars 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 Sino 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 Desaparecer 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 Piloto 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 Condutor 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 Pastar 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 Causa Causa Revista Revista Lida Lida Conto Conto Tornar-se 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 Sino Sino Desaparecer Desaparecer Piloto 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 Condutor 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 Pastar 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 Lixo Piloto 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 Picante Fácil 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 Nuvem 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 Cortátil 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 Fresco 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 Mente 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 Separado 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 Curso 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 Lixo Lixo Picante Picante Faço Faço Nuvem Nuvem Portátil Portátil Fresco Fresco Mente Mente Emprestar Emprestar Separado Separado Curso Curso Lixo 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 Honesto 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 Realizar 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 Tambor 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 Subir 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 Ainda 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 Coração 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 Opinião 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 Músico 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 Lixo Lixo Honesto Honesto Realizar Realizar Tambor Tambor Subir Subir Ainda Ainda Coração Coração Opinião Opinião Músico Músico Baixo Baixo Descobrir 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 Crescimento 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 Chateado 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 Ciúmes 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 Cintavo 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 Tijolo 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 O O O O Tratar 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 Rapidez 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 Entre 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 Descobrir 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 Crescimento Crescimento Chateado Chateado Ciúmes 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 Cintavo 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 Tijolo Tijolo O O O O O O Tratar O O O O O O O Entra. Vidro. 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 Língua. 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 Custo. 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 Calendário. 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 Molhado. 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 Machucar. 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 Torre. 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 Tor Oceano 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 Clômetro 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 Charlatão 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 Vidro Vidro Língua 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 Custo Custo Calendário Calendário Molhado Molhado Machucar Machucar Torre Torre Oceano 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 Clômetro 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 Charlatão Charlatão Deficiente 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 Solitário 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 Empurrar 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 Limite Dimite 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 Assar 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 Cobertura 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 Geral 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 Construtador 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 Compromisso 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 Excelente 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 Deficiente Solitário Solitário Empurrar Empurrar Limite Limite Açar Açar Cobertura Cobertura Geral Geral Construtor Construtor Compromisso Compromisso Excelente Excelente Largo 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 Ventilador 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 Semente Suponha 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 Agradável 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 Ferramenta 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 Reciclar 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 Desejo Desajo 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 Exceto 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 Aria 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 Largo Largo Ventilador Ventilador Semente 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 Suponha 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 Agradável Agradável Ficela Ferramenta 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 Sete. Área. Área. Liberdade. 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 Energia. 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 Cumprimentar. 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 Mer 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 Aguarde 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 Pia 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 Queimar 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum A medida A medida A medida A medida Tesouro 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 Liberdade Liberdade Energia 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 Cumprimentar Cumprimentar Mar 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 Aguarde Aguarde Pia Pia Queimar 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 Lugar algum Queimar Lugar algum 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 TESOURO ALÉM DE ALÉM DE ALÉM DE ALÉM DE ALÉM DE ALÉM DE ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS FALHOU 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 ALEGRE ALÉGRE 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 JÁ 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 norte pintura 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 dificilmente 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 serias 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 acreditam 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 além de além de algum lugar algum lugar falhou falhou alegre alegre já já norte norte pintura 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 dificilmente dificilmente serias serias acreditam 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 Poluir-se Ocidental 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 Personalizadas 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 Distância 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 Feio 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 Canguru 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 Caridade 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 Abaixo 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 Asa 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 Independência 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 Poluir 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 Ocidental 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 Personalizadas 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 Distância 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 Feio 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 Canguru 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 Caridade Caridade Abaixo 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 Asa 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 Pacífico 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 Sistema 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 Bandeira 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 Recusar 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 Castanho 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 Percento Percento Perfeito 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 Salve 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 Simples 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 Limora 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 Pacífico Sistema Bandeira Recusar Recusar Castanho Castanho Porcento Porcento Perfeito Perfeito Salve Salve Simples Simples Limora Limora Nervoso 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 Sujo 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 Apertar 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 Antigo 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 Cuidado 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 Estátua 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 Tipo 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 caro 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 nervoso nervoso sujo sujo apertar apertar ávido ávido antigo antigo patinho patinho cuidado cuidado estátua 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 tipo tipo caro caro membro 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 rocha 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 Voz 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 Lento 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 Inicio 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 Trimestre 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 Senor 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 Impressionante 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 Cultura 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 Membro 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 Rocha 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 Voz 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 Lento 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 Inicio 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 Trimestre Trimestre Lento Nojo Conel Lento 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 Cultura Importam 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 Vencimento 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 Rápido 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 Chão 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 Pol 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 Multidão 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Paciente 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 Metade 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 Experimentares 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 Importam Importam Vencimento Vencimento Rápido Rápido Chão Chão Polo Polo Multidão Multidão Ao longo Ao longo Paciente Paciente Metade Metade Experimentar Experimentares Experimentares Braço 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 Sinto 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 Perdoar 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 Pinista 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 Imenso 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 Greve 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 Pesado 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 Destruir 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 Monstro Mostro 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 Lápis 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 Braço 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 Sinto 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 Perdoar Perdoar Pinista 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 Imenso 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 Greve Greve Pesado 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 Lápis Enterrar 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 Sabedoria 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 Desastre 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 Colheita 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 Ganhar 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 Em vez de 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 Futebol 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 Sentido 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 Contagem 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 Paredes. Enterrar. Enterrar. Sabedoria. Sabedoria. Desastre. Desastre. Colheita. Colheita. Ganhar. Ganhar. Em vez de. Em vez de. Futebol. 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 Sentido. Sentido. Contagem. Contagem. Parede. Parede. Café. 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 Continuar. 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 Problema. 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 Perder-se. 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 Ladra-o. 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 Imperador 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Média 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 Tribunal 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 Presente 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 Café Café Continuar Continuar Problema Problema Perder-se Perder-se Ladra-o 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 Imperador Imperador Período de Férias Período de Férias Período de Férias Média 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 Tribunal Tribunal Presente Presente Todo 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 Cinzento 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 Fim 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 Quadrinho 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 Içaito Efeito 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 Cansado 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 Batida 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 Tempestade 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 Enquanto 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 Teatro 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 Todo Todo Cinzento 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 Fim Fim Quadrinho Quadrinho Efeito 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 Cansado Cansado Batida 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 Tempestade 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 Enquanto 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 Teatro 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 Mordida 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 FICÇÃO TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA AVIÃO CÍCULO 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 EM VEZ EM VEZ EM VEZ EM VEZ UIVO 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 JATO JATO AMIZADE 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 GUERRA 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 MORDIDA MORDIDA FICÇÃO FICÇÃO TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA AVIÃO 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 CÍCULO 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 JATO 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 AMIZADE 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 GUERRA GUERRA ALMENTADOS AUMENTADOS 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 BIBLIOTECA 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 BIDRICECA birbarteca Biblioteca Desolado 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 Facto Facto Honestidade 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 Incrível 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 Estilo 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 Voar 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 Tradicional 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 Estúdium 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 Aumentar 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 Biblioteca Biblioteca Desolado Desolado Facto 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 Honestidade Honestidade Incrível Incrível Estilo 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 Voar 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 Tradicional Tradicional Estúdium 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 Túmulo 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 Reunião 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 Culpa 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 Linha 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 Bateria 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 Formato 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 Golf 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 Apesar 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 Respirar Gelo 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 Tumelo Tumelo Reunião Reunião Culpa Culpa Linha Linha Bateria Bateria Formato Formato Golf Golf Apesar Apesar Respirar Respirar Gelo Gelo Cinza 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 Sensato 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 Toc 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 Pipoca 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 Chantar 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 Imstrutor 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 Comunicação Enganação 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 Calma 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 Cinza Cinza Sensato Sensato Desde a Desde a Toque Toque Pipoca Pipoca Chantar Chantar Instructor Instructor Comunicação Comunicação Enganação Enganação Calma Calma Direção 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 Assim sendo É assim sendo. É assim sendo. É assim sendo. Dirigir. 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 Alma. 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 Menos. 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 Vento. 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 Oriental. 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 Oriental Urama 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 Pots 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 Padaria 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 Direção Direção Assim sendo Assim sendo Dirigir Dirigir Alma 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 Menos Menos Vento Vento Oriental 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 Grama Grama Pots Pot Pots Pavaria 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 Com um ouro 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 Barco 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 Ovelha 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 Em direção a Em direção a Moeda 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 Rapidamente 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 Preencher 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 Seguem 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 SINCER 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 RETORNA 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 COMO UM OURO COMO UM OURO BARCO BARCO OVELHA OVELHA EM DIREÇÃO A EM DIREÇÃO A MOEDA MOEDA RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE PREENCHER 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 SEGUE SEGUE SINCER SINCER RETORNA RETORNA FRASE 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 FUNDIÇÃO 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 TRENADOR 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 Treinador Maravilha 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 Cavalheiro 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 Espelho 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 Sorte 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 Acidente 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 Ferdiu 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 Conquistar 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 Frase 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 Fundição Fundição Treinador Treinador Maravilha 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 Cabalheiro Cabalheiro Espelho Espelho Sorte Sorte Acidente Acidente Fertil Fertil Conquistar Conquistar Parece 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 Mistério 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 Saltar 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 Valioso 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 Costa 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 Silencio 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 Metro Metro Metruó Metruó Diamante 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 Couro 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 Tecnologia 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 Parece Parece Mistério Mistério Saltar Saltar Valioso Valioso Costa Costa Silêncio Silêncio Metruó Metruó Diamante 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 Couro Couro Tecnologia Tecnologia Proprietário 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 Portão 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 Sugerir 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 Tulfon 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 Mentira 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 Certamente, certamente, certamente. Resultado, 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 resultado. Pena. 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 Temperatura. 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 Proprietário. Proprietário. Portão. Portão. Sugerir. Sugerir. Telefone. Telefone. Mentira. Mentira. Fantasma. Fantasma. Certamente. Certamente. Resultado. Resultado. Pena. Pena Temperatura Poucos 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 Vieta. 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 Completo. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Taxa. 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 Deus. 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 Evita. 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 Chuva Poucos Poucos Atual Atual Assento Assento Dieta Dieta Completo Completo Arma de fogo Arma de fogo Taxa Taxa Deus Deus Evita Evita Chuva Chuva Borda 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 Concurso 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 Capitão 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 Diferença 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 Experiência 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 Avenida 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 Aconselhar 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 Roda 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 De repente De repente De repente De repente Inteligente 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 Borda Borda Concurso Concurso Capitão Capitão Diferença 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 Experiência Experiência Avenida Avenida Aconselhar 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 Inteligente Esforço 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 Carteira 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 Cortina 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 Perfeito 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 Carteira 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 Sucar Carteira 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 Biscoito BISCOITO CHURAR OPERAÇÃO 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 NO EXTERIOR OPERAÇÃO Esforço, esforço, carteira, carteira, cortina, cortina, perfeito, perfeito. Estrangeiro-me, estrangeiro-me, chocar, chocar, biscoito, biscoito, churar-se. Chorar, operação, operação. No exterior, no exterior. Bonito. 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 Capacete. 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 Escolher 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 Juiz 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 Relatório 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 Exterior 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 Clássico Amigo por correspondência Amigo por correspondência. Gordura. 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 Bonito. Bonito. Capacete. Capacete. De madeira. De madeira. Escolher. Escolher. Juiz. Juiz. Relatório. Relatório. Exterior. Exterior. Clássico. Clássico. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Gordura. Gordura. Corredor. 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 Conduzir. 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 Nível. 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 Eviteiro. Corredor. Corredor. Capaldor. Corredor. Chicago. Acala. Corredor. Apocalipse. Corredor. 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 Aeroporto Abaixar 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 Futuro 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 Espero 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Especial 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 Corredor 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 Conduzir Conduzir Nível Nível Cavalo Cavalo Aeroporto Aeroporto Abaixar Abaixar Futuro Futuro Espero Espero Cartão Postal Cartão Postal Especial Especial Verdadeiramente 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Tráfego 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 Pergar 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 Golpe 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 Organização 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 Sul 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 Pressione 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 Dinheiro 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 Amado 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Entrar em Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Tráfego 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 Pergar 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 Amado Colap Corrido Dráfego Corrido Abre Coelho Abre Pressione pressione dinheiro dinheiro amado amado cadeia 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 movimento 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 milhão 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 objeto 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 visão 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 cérebro 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 Difícil Propósito 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 Banheiro 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 Nem 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 Cadeia Cadeia Movimento Movimento Milhão Milhão Objeto Visão 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 Cérebro 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 Difícil Difícil Propósito 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 Banheiro 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 Nem Nem Científico 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 Dentro 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 Humano 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 Apreciar 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 Prisão 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 Adormecido 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 Terra 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 Longe 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 Estação 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 Milha 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 Científico 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 Dentro Dentro Humano Humano Apreciar 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 Prisão 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 Adormecido 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 Terra Terra Longe 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 Estação 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 pó Estação Milha 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 O que é isso?